Música Fala galera, Ninja Flow na área, estamos aqui para mais um vídeo Mano, hoje é o último dia aqui na Grécia, né E a gente achou aí um brasileiro que vive na Europa E a gente vai ver qual é a diferença, né É, da vida No Brasil e na Europa É, fora, no estrangeiro Tanto no meio do parkour, tanto no meio da educação e tudo mais Então hoje eu estou aqui com o Luiz Luiz, ele nasceu no Brasil, né BH BH E foi para Portugal, certo Conta a tua história aí Então, oi Eu nasci em BH E vivi até os 13 anos lá E depois Então, aí Voltando, onde é que eu estava? Sim Nasci em BH E mudei para Lisboa em 2005 Com a minha mãe e com o meu irmão Ah, e mudei para... Ah, ah, ah Nossa, ela fala muito alto Aí eu comecei a treinar em 2006 E já vão agora 11 anos, quase 12 11 anos É isso aí Meu senhor, é muito tempo, hein? É E o que que tu, na tua opinião, qual é a principal diferença, né No meio do parkour Parkour e o free running Entre o Brasil e o estrangeiro Hum, eu acho que a cena está mais madura na Europa Porque já está há mais tempo também E como os países são muito diferentes Mas muito próximos uns dos outros Há uma multiculturalidade Ou multi... Diferença de gostos, de estilos e de... Mistura De cultura, assim, de parkour De um país para o outro E é facinho de interagir Entre grupos e entre comunidades Por exemplo, os alemães E os holandeses Os dinamarqueses Moram em países que são mais planos E que tem um tempo mais ruim Tá sempre chovendo Então eles têm mais ginásios, etc E são mais técnicos São mais de barra, não sei o que Já o pessoal mais latino Mais do sul O pessoal mais na rua Um bocado mais... O relevo é mais acidentado Então tem mais rampas Então é aquela galera mais de flow Mais de movimento de A ou B Depois tem os franceses Que é os pica Ou não? Não São os franceses Depois? São os franceses Vocês são os franceses Legal, cara E... A respeito de estilo de vida Não no parkour Mas estilo de vida Ah... Eu nunca voltaria a viver no Brasil Nunca Nunca Porque... Porque... Porque assim Porque é muito seguro na Europa Até a qualidade de vida é muito grande O acesso à saúde, educação A lazer, cultura É muito mais fácil A música Muito mais fácil E... É mais envolvido O pessoal é mais mente aberta E também por ser Aqui Tipo... Um do lado do outro Os países são tão pertos uns dos outros Todo mundo tem a mente muito aberta E todo mundo é muito amigável E não tem violência, velho Esse negócio de violência é só coisa do Brasil E eu entendo por que que isso aconteça Por escravatura e... E... Diferença... Como é que chama a minha vida? Distribuição de renda Não tem outro nome Não é só sua distribuição de renda Não Salário Mas o espaço O espaço entre rico e o pobre No Brasil é gigantesco E na Europa Todo mundo é mais nivelado Então é muito mais... Mais justo Mais tranquilo Viver na Europa Do que no Brasil E sobre educação? É, né? É Tipo, a educação pública na Europa É do nível muito alto Altíssimo Todo mundo tem acesso à educação Na verdade é obrigatório O seu pai... Os seus pais recebem pra você ir pra escola Sério? Até os 18 anos, sim Até os caras médicos Que massa Então eles recebem pra pagar tua comida Pra pagar os transportes Livros são gratuitos Tudo é... Ah não, livros você compra Mas tem sempre aquela exchange O pessoal compra um ano e depois Vende mais barato pro aluno do ano seguinte Sim, sim, sim E a universidade Também é gratuita E também é de acesso a todos E o ensino público É melhor do que o privado Sério? Sim Que legal E tem muita vaga E tem muito curso E tem muita... Todo mundo em Portugal é formado Todo mundo Quem quiser pode ser formado Mas também é uma grande diferença Tipo, em Portugal é parecido com o Brasil O pessoal tira um diploma Normalmente vai Estuda psicologia, por exemplo Vai e faz... Tira um... Estuda a vida toda e tira de psicologia Na Suíça ou na Holanda, por exemplo O pessoal... Quando você faz 15 anos Se suas notas não são muito boas Mas você é um... Você é bom em esporte, por exemplo Eles te colocam numa escola profissional de esporte Aí você aprende a dar aula de educação física Ou aprende a estudar corpo E fisioterapia Ou whatever Ou você vai pra um clube de ginástica E você estuda E você vira um ginasta Ou você vira um jogador de tutebol Ou um atleta Ou você é bom com madeira Você vai pra uma escola profissional E você estuda pra ser um carpinteiro Direcionado Sim, mas não é aquele carpinteiro Meia boca não Que coloca o prego na boca É o carpinteiro que anda com a pochete Com as ferramentas todas Você vê? Que massa É tipo... Então é... Já tem esse desenvolvimento Que vai chegar no Brasil ainda Mas não tá, hein Vai demorar um pouco Mas vai chegar E... Última questão aqui Né Tu sendo brasileiro Qual tu acha que tem que ser O primeiro passo do brasileiro Pra mudar A cabeça A mente E... Chegar no nível Da Europa, por exemplo Ler 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 E... Desligar a televisão Parar de prestar atenção Que futebol é novela E começar A ver o que que se passa No mundo todo Pra perceber Que há opções melhores Do que O que o Brasil tem Parar de escutar funk Pelo amor de Deus Funk não Funk e pagode não Você tem samba Você tem MPB Você tem bossa nova Você tem até um rap brasileiro Boa pra caralho Você vai ouvir Sertanejo Funk, mano Explosão Quando ela bate com a bunda No chão Não, velho Toma no seu cu Então Vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos crescer Vamos crescer É isso aí, cara Prazer em te conhecer Prazer Acredito que A galera do meu canal Vai Absorver muita Coisa legal Dessa experiência Sim E... A gente tá aí, galera A gente sabe que O Brasil Não é um país fácil De se viver Mas é possível mudar E a gente vai fazer de tudo Pelo menos a gente É... Vai dar o primeiro passo Né? E... É isso aí Tamo junto Dá um chão aí Tchau, pessoal Até a próxima Até a próxima Ano que vem Bem provável Que a gente esteja de volta Pra participar dessa vez Valeu, galera Tamo junto É nóis Fui Tchau, tchau